Olá família sejam todos bem-vindos que bom ter você aqui muito prazer meu nome é Thiago nesse canal aqui eu faço vídeos de react e vlog sobre o mundo nerd seja muito bem-vindo eu quero fazer a reação aqui do rap do Bakugou e o rap do Mírio eu queria muito pedir que você deixasse aquele tipo de like no vídeo quando você deixar o like o YouTube manda esse vídeo para mais pessoas eu quero poder contar com o teu apoio eu vou reagir aqui depois eu vou trazer meus comentários dois em um em a parte 2 e a parte 3 do capítulo 1 do game over squad o primeiro mangá original sete minutos já estão disponíveis vamos ver 10 minutos cara eu amo reagir eles estão fã 7 minutos não deixe comigo ou eu vou te esmagar odeio seu tipinho que só sabe falar eu estou apenas começando mas eu já sou uma fonte de paz eu sempre vou vencer porque é isso que faz um herói começou loucão chinês sai do meu caminho eu explodo você pede vitalidade e faz cartão eu juro que eu vou sei o herói não me enrolai sai do meu caminho eu explodo você pede vitalidade e faz cartão eu juro que eu vou sei o meu nome é Gatsuki Bakugou e bonita glicerina das meus mãos eu solto bomba não tenho tempo pro um inseto perdedor eu sou protagonista por mim que eu vi durante o morro após a rivalidade e a explosão os negros e a visão vem olhar que pode estar vizendo que o lugar seria vilão eu tomo a passar voa mas é ver como você é ridículo um sem individualidade não passa de um lixo não importa o quanto eu bata você volta como um bicho nerdzinho maldito você é só uma pedrinha no meu caminho então por que o alma de escolheria um perdedor e vou você o dico eu acabei tendo que correr atrás de quem sempre correu atrás de mim e por que foi você quem foi escolhido pelo macho e por que foi eu que fiz a cadeira de ligerão foda-se se vou ser tão grande em poder não me importa o que cê fez pra merecer dane-se que eu mais de escolhi você eu me recuso a perder Não deixe comigo, ou não vou te esmagar O meu é o seu tipo, que só sabe falar Eu estou apenas começando, mas eu já sou o mais forte de nós Eu sempre vou vencer, porque é isso que faz o herói Sai do meu caminho, eu escudo você, pede vitalidade, faz capô Eu juro que eu vou ser, pro herói eu me doou Sai do meu caminho, eu escudo você, pede vitalidade, faz capô Eu juro que eu vou ser, pro herói eu me doou Cara, a parte da bomba, BOOM, com massa Só acho que eles deveriam fazer uma referência pro Digo, né? Nem que fosse bem rapidinho, ia ser engraçado Agora eu vou fazer no Mirio Qual é o seu nível de legionário? Qual o seu nível? Você não faz parte? Tá moscando, entra pros membros da sétima legião Link na descrição Sétima mesa Vamos lá, Gabriel Bora, garoto Bora, garoto Eu cresci com minha individualidade Consigo passar qualquer parede ou outro objeto Nunca acreditaram que eu poderia me tornar um herói Não me levaram a sério Somos alunos da U.A Se perguntarem quem eles são Terceiro ano do B3 Representantes do Japão Pra provar que minha individualidade Vai me tornar um sucessor Não mais Eu tive que superar as estrelas Meu sonho sempre foi ser Pô, 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 pô Eu transformei trabalho duro em puro poder Pô, 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 pô Se não souberem o quanto Eu me esforcei pra chegar até aqui Eles nunca vão conseguir tocar em mim Pô, 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 pô Eu sou Lemilion Vou salvar o milhão Meu nome é milhão Jogada milhão Sempre que as pessoas falarem que você não pode seguir seus sonhos Levante a cabeça e tente de novo Já caí tanto e me levantei Nunca parei Pois um herói sempre vai lutar com sorriso no rosto Sim, é difícil Isso é muito difícil Deixa parte do corpo intangível Eu fui capaz de dominar minha individualidade pra ser o melhor nisso Não sou só, mas não sou alguém que trabalhou duro Pra assumir o tombo sozinho Pra me tornar o herói número um Eu sou capaz de fazer o possível Se eu uso o meu poder, não consigo enxergar Se eu não posso ver, não posso escutar Não posso sentir e nem respirar Esse poder pode me matar Pra provar que minha individualidade Vai me tornar o sucessor não mais Eu tive que superar as estrelas Tô sonho sempre foi ser Oh, oh, oh Popo, power Eu transformei na baratura e puro poder Popo, power Se não souber é o quanto Eu me esforcei pra chegar até aqui Eles nunca vão conseguir tocar em mim Popo, power Eu sou Lemilho Vou salvar o milhão Meu nome é milhão Jogada milhão Mas sempre ganhei minhas batalhas Sorrindo, é isso que sempre me faz vencer Nós temos que salvar Eddie do Overhaul Eles querem roubar nosso poder Isso não vai acontecer Então deixa comigo, eu sou intangível Atravessa as paredes, eu sei que consigo Enquanto todo mundo eu estiver vivo Não deixo ninguém machucar meus amigos Enquanto Eddie tava na mira da arma Não pensei duas vezes Perdi minha individualidade Perdi ser Night High Que morreu por me ajudar Ainda existem pessoas pra salvar Por isso que eu não vou parar Eu tive que superar as estrelas Meus sonhos sempre foi ser Eu transformei trabalho duro em puro poder Se não souber nem o gol Eu esforcei pra chegar até aqui Eles nunca vão conseguir tocar em mim Eu sou Lemilho Vou salvar o milhão Meu nome é Milho Jogada Milho Da hora, mano Da hora, muito legal Gostei pra caramba Do Bakugou e do Milho 10 Show de bola Eu quero destacar aqui duas coisas interessantes É a qualidade da edição Que tá muito incrível As trilhas de fundo Tá muito legal Cara, a qualidade tá monstruosa Meu Deus Parabéns 7 Minutos Vocês estão com tudo Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui E além de react Eu faço outros vídeos Deus abençoe a sua vida E até a próxima Tchau Deixa eu perguntar uma coisa pra você Você viu meu último vídeo? Não, não viu Tenho certeza É só dar um clique aí Assiste meu último vídeo Não vai pra outro canal Fica aqui comigo Te vejo lá